Vem embora então, treino 29, treino de alongamento que vai fazer a gente viver 150 anos ou viver para sempre. Vambora? Vamos agora, hein? Vai para o chão aí, senta no colchonete ou no tapete, em algo mais confortável para a gente começar a soltar, a soltar. Vambora! Ou o quadril ou a bacia. Apoie a mão atrás, apoie a mão atrás, afasta as pernas um pouquinho, afasta as pernas um pouquinho mais largas para os ombros, vamos só soltar para o lado, até encostar os dois joelhos no chão, solta para o outro, encostas, dois joelhos no chão. Quando encostar, enche bem o pulmão, enche bem o pulmão e solta até esvaziar e sai todo nessa posição. Fica nessa posição, solta todo o ar. No que soltou todo o ar, traz lá para cima, leva para o outro lado, enche bem o pulmão e solta bem devagar. Esse é um ciclo que a gente vai fazer de dez repetições, tá? Ó, enche bem o pulmão, solta devagar. Solta devagar, solta controlado, solta até soltar em todo o que soltou todo, gira e faz do outro lado. Vamos, quatro. Encheu, cinco. Encheu, solta devagar. Solta pelos dentes, esvazia bem. Seis. Encheu, sete. Encheu, solta, espreme o abdômen para soltar todo o ar para a direita. Oito. Encheu, soltou. E aí, nessa posição, os braços um pouquinho mais largo que os ombros. Ó, grande costa só para mostrar. Braço um pouquinho mais largo que os ombros. Vai estender um pouquinho a perna. Não precisa estender todas, senão vai ficar vindo para caminhar. Quem está de meia, só escorrega. Quem está sem meia, mantém a mão colada, cola a mão no chão e vai escorregar o quadril para frente. Escorrega o quadril para frente. Vai escorregando e tenta tocar o lombar do chão, sem tirar a mão de onde a mão está. Não deixa o braço afastar, Leandrão. Não deixa ele abrindo. Tenta manter. É preferível descer menos e manter a mão direita. Respira. Respira nessa posição. Enche bem o pulmão e respira. Vai contraindo o abdômen, como se estivesse fazendo o abdominal, levando o queixo no peito, só que a perna está estendida para o lombar encostar no chão. Objetivo, o lombar encostar no chão. Se consegue, anda mais um pouquinho. Respira fundo ali nos ombros. Queixo no peito. Queixo no peito fica mais fácil do que com a cabeça para cima. Queixo no peito. Isso. Queixo no peito. Contraia o abdômen para o lombar encostar no chão. Contraia e vai. Não deixa as mãos se afastarem. Estende a ponta do pé. Estende a ponta do pé. Se consegue, caminha mais um pouquinho. Respira fundo. Respira fundo. Aí, flexiona as pernas. E vai. Deixa a mão de baixo. E vai voltando. Pesa na mão lá. Pesa na mão. Pesa na mão. Pesa na mão. Pesa na mão para ir conseguindo ir voltando. Não alivia a mão. Deixa essa tensão na mão aí. Vai voltando. A mão está com a ponta dos dedos voltadas para trás. Vai esfregando ela para frente com a ponta dos dedos voltadas para trás. Alinha com o tronco. Alinha com o tronco. Meu ombro, meu braço. Eles estão na linha do meu tronco. Os meus dedos estão voltados para trás. Respira nessa posição e aluga o tronco. Olha o pé. O pé bem estendido. O acelera o acelerador lá. Acelera e a mão está do lado do tronco. Respira nessa posição. Esfera e vai com a mão com a ponta dos dedos para trás. Mais para frente. O tronco está reto. Respira fundo. O pé está acelerando. O cotovelo está encaixado. E a ponta dos dedos segue para trás. Respira aí. O tronco retinho. A perna estendida. Acelerando o pé. Consegue esfregar um pouquinho mais? Vai um pouquinho mais. Está chegando quase lá no joelho. Quase na linha do joelho. Com a ponta dos dedos voltada para trás. Respira fundo. Respira fundo. Coluna o mais reto possível. Não deixa quebrar. Não fica aqui com o casco do tatarudo. Força. Abdomen. Lombar. Para deixar o peito para fora. Bem retinho. Nessa posição. Vai aliviar também o punho. Desgira a mão. Ponta dos dedos para frente. Alivia um pouco o cotovelo. Alivia aquela tensão do antebraço. As mãos estão apoiadas do lado do joelho. Ponta do pé está bem estendida. Nessa posição. Perna estendida. Tronco no pé. Experimenta levantar uma perna. E desce. Levanta a outra perna. Tronco reto. Segura. Desce. Respira. Levanta. Sustenta. Desce. Sem jogar o tronco para trás para levantar a perna. Sem tirar a mão do chão. Sem flexionar o tronco. Nessa posição. Mão do lado do joelho. Ponta do dedo. Está para frente agora. O pé está todo estendido. Levanta a outra perna. E sustenta lá. Firma. Prende a respiração. Quando baixar o pé. Respira e sobe. Sobe. Vai percebendo de onde vem essa força. Vai livrando a força da coxa. No início ao fazer isso aqui. Você sente muito o anterior de coxa. Começa a fazer. Alivrando o anterior de coxa. Sentindo que o corpo todo tem que trabalhar junto para que isso aconteça. E se torne fácil de fazer. Enquanto que só a coxa está puxando para subir. Fica praticamente impossível sustentar. Sobe. Respira. Ajuda com a respiração. Solta o ar. Levanta. Puxou. Respira. Sustenta. Usa o pulmão para sustentar essa perna lá em cima também. E desce. Outra perna. Sobe. Foi se tornando mais fácil. Respira. Relaxa. Volta a mão para a posição do tronco. Tronco derretinho. Ponta dos dedos voltadas para trás novamente. Alivia o pé lá. Dá uma aliviada do pé. Só para dar uma soltada. Pode escorregar mais para trás. Naquela nossa primeira posição. A gente vai mais uma vez escorregar o corpo para frente. Ajusta lá a posição da mão. Abre o peito. Começa a andar para frente. Como conseguir, tá? Ou apoia bem aqui e anda mais direto. Ou vai devagarinho. Ou escorrega a mão para trás. Mas vai escorregando para te dar mais uma vez essa aliviada nos ombros. Para dar essa soltada nessa articulação. Soltando bem o ar. Contraindo o abdômen. Contraindo bem o abdômen. Levando o queixo no peito. Deixando o corpo se aproximar ao máximo do chão. Sempre as mãos se afastam. Aí andando. Se consegue, anda. Se tá com limite. Respira. Relaxa. Muda o foco. Por isso estende os pés. Por isso a gente faz isso com o pé. Fazendo assim, a gente tira o foco da articulação do cotovelo, do ombro, do punho. E alivia. Respira fundo. Mira o lombar. Vai, Marta. Encosta esse lombar no chão do caro mesmo. Flexiona. Leva o queixo no peito e o lombar desce. Leva o queixo no peito e o lombar desce. Sustenta lá. Respira. Suspenta. Aí vai voltando. Vai alivando. Deixa a mão cravada lá. Deixa a mão cravada lá. Deixa a ponta do dedo voltada pra trás. E traz ela. Pro lado do quadril, ao lado do tronco. Bem retinho, ó. Bem retinho. O tronco tá junto com o braço. A coluna não aparece lá atrás, ó. Trava bem aqui. Pro cima. Descorrega o máximo pra frente que conseguir. Pra soltar bem o punho. Pra soltar bem o antebraço. A coluna tem que estar reta. A mão toda chapada no chão. O cotovelo bem cravado. Cada um vai o quanto conseguir, tá? Só vá no seu máximo. Vá no seu máximo. Respira fundo. Aí, vai virar a ponta dos dedos pra frente. Só que vai afastar as pernas. Abre a perna. E apoia. Apoia com os dedos voltados pra frente. Na linha do joelho. Na linha do joelho. Coluna reta. Perna toda estendida. Joelho encaixado. Ponta do pé. Estendido. Isso. Estendeu. Manteve a coluna retinha lá, apoiada aqui na frente. Vamos embora subir uma perna. E... Ponta do pé bem estendida. E... Uma perna e outra, tá? Respira. Se tiver muito difícil, levanta a perna com a mão mais pra frente. Traz um pouquinho mais pra trás. Um pouquinho pra trás da linha do joelho. E... Sobe, sustenta. Desce. Tenta parar a perna lá em cima. Não faz só isso aqui, ó. Ó. Deixa ela cair. An, sustenta e desce. An, sustenta e desce. Alivia a coxa. Alivia a coxa. Não é a coxa. É o conjunto todo que faz a perna subir, sustentar e descer. Subir, sustentar e descer. Subir, sustentar e descer. Subir, sustentar e descer. Solta um pouquinho os pés. Se pega mais do que com a perna estendida, né? Será que as duas sobem ao mesmo tempo? É? Será que a gente consegue subir as duas pernas? Solta um pouquinho mais do que com a perna estendida. Isso, mal. Sobe lá, sustenta e desce. Coluna reta. Sobe lá, sustenta e desce. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez. Vai. Sobe, sustenta e desce. Uau. Respira. Fecha bem as pernas. Encosta um joelho no outro. E vamos para o movimento do jeito que a gente fez o primeiro. Aqui no meio, o pulmão está enchendo, o pulmão está enchendo, o pulmão está enchendo. Agora sustenta um pouco. Mantenha o pulmão preso. E solta. Solta. Volta lá no meio. Encheu. E solta. Vamos fazer assim. Encheu. Prendeu. Soltou. A respiração vai ser. Encheu o pulmão em quatro segundos. Soltou o ar em oito segundos. Opa. Prendeu o ar em oito segundos. E soltou o ar em cinco segundos. Quatro segundos de ar entrando. Oito segundos de ar preso. E cinco segundos soltando o ar. Vamos ver se a gente consegue fazer quatro vezes, tá? Um, dois, três. Começou. Puxem. Um, dois, três, quatro. Segura o oito. Solta em cinco. Puxem. 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 Segura o oito. Solta em cinco. Segura o oito. Puxem. 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 Segura o oito. Solta em cinco. Puxem. A última. Puxem. 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 Segura o oito. Solta em cinco. Solta em cinco. Uau. Maravilha. Afasta a perna. A coluna está reta. Respira um pouco nessa posição. Alíme os braços, tá? Tem alguém suando aí? Ou só eu? Solta em cinco. Uau. Leva o cotovelo para o chão. Um só. Cotovelo e antebraço no chão. Isso. Reto na frente está o cotovelo e o antebraço no chão. O outro braço vem por cima para cair para o lado. Cai para o lado. Não perde o olho na tela. Isso. Fica olhando para a tela. Cai o braço para cima. O cotovelo está no chão. Sente a lugar. Essa parte de trás. Todo um lado do lombar tem que aliviar. mira a mão lá no pé. Mira a mão lá no pé. Se conseguir mirar a mão no pé, mas deixa o peito virado para a frente. O tronco fica em cima. O tronco fica em cima. O tronco tem que quebrar aqui, ó. Aqui. Tem que quebrar o tronco aqui. A costela desse lado tem que entrar. Por isso, o cotovelo aqui no chão. O ombro mira no joelho. Mira o ombro no joelho. Mira o ombro no joelho. E o braço vai por cima como se estivesse nadando cravo. Mirando a mão lá no pé. Solta a cabeça. Deixa a cabeça cair. Isso. Não deixa a perna flexionar. Não deixa o joelho de lá sair do chão. Só cai bem no lado. Respira. Vai soltando. Cada vez tem que sentir esse lado da musculatura do lombar, das costas e crescendo. Sente essa musculatura crescer. Enche o pulmão. Volta lá. E para no meio. Alinha. Respira fundo. Desce. Cotovelo, antebraço. Vamos embora para o lado. Mira o ombro no joelho. Não perde a câmera de vista. Braço por cima. Há a mesma sensação. Sente. Deixa mais comprida essa musculatura que está sendo exigida. Respira fundo. Desimozando. Desamarrando. Aliviando. Soltando. Relaxando. Recuperando. Não briga com a musculatura. Não fica assim. Rígido tentando ir. Vá. Vá. No seu máximo. E aprenda a soltar a musculatura. Porque se você está querendo tornar ela mais flexível. Brigando com ela. Ela não vai se tornar mais flexível. Por isso é preciso respirar e relaxar nessa posição. Por mais que ela seja difícil e tensa para você. Não faz careta. Não transfere para o rosto. A força. Só solta. E não tem problema se não encostar no joelho. Se não chegar perto. Se chegar bem lá em cima. O negócio é relaxar. Vai voltando. Vá. Vá. Respira bem nessa posição. Nessa posição vai girar o trono e botar as duas mãos. Para rolar a perna que está estendida. E vai tentar escorregar as mãos para frente. E descer o trono sem subir a perna que ficou para trás. Escorrer o máximo que conseguir. Lateralmente. Sem a perna de lá subindo. Aqui está cravado. Desce o quanto conseguir. Se conseguir encostar os dois cotovelos no chão. Pés de borracha. Solta a cabeça. Enche o pulmão e solta e anda mais um pouquinho. Principalmente com a mão que está por fora. Se conseguir encostar o cotovelo na mão que está por dentro. A mão que está por fora anda. Mira a testa lá no chão. Aí volta devagar. Alinha. Vamos embora para o outro lado. Vai soltando o ar. Enche o pulmão. Solta o ar. Cada vez que se solta o ar. O corpo tem que relaxar mais. Relaxando mais. O corpo vai descendo. O que não dá para ficar tenso. Solta nesta posição. Enche e solta. E cada vez que se solta, avança um pouquinho. Isso. Passa os dois braços para o lado aderno. Passa os dois braços. Isso. Sustenta lá. Pode ficar. Pode ficar. Sustenta lá. Segue respirando. Segue soltando. Aí. Subindo devagar. Agora vai fazer assim. Fica na posição que está. Só eu vou girar. Para vocês enxergarem melhor. Ok? Vem. Mesma posição. Nesta posição está escorregando para lá. Agora. Eu vou tentar girar o máximo para trás. Eu vou girar o máximo para trás. Como se eu estivesse dando ré no carro. E estivesse olhando para o vidro de trás. Meu carro é um tiro. Não tem câmera. No multimídio. Eu tenho que olhar para trás. Gire o máximo que conseguir. Tenta deixar a coluna mais reta. Não deixa o corpo cair para trás. E gire o máximo que conseguir. A mão que está indo na frente. Ela pode ir avançando. A outra mão. Ela pode ajudar empurrando na perna. Olha para trás. Vai para o ré. Opa. Aí vai voltando devagar. Vai voltando devagar. E vamos girar para o outro lado. Avança com a mão. Que está indo mais na frente. E com a outra mão. Empurra. Empurra na perna. Para conseguir girar mais. Com o tronco reto. Mesmo que o tronco reto. Enche o pulmão. E soca. Enche. E soca. Enche. E soca. Isso. Volta lá. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Só cai bastante. Agora pode cair com a coluna bem flexionada. É só para soltar bastante. Se conseguir levar os coto de Deus. Lá no chão. Deixa a cabeça cair bem. E anevi em lua. Alinha a coluna. É para alinhar a coluna. A gente caiu bem no lado. Caiu bem no outro. Girou com o lado. Girou com o outro. Agora é alinhamento. Se conseguir pegar atrás do pé. Pega. Solta a cabeça. O joelho vai ficar encaixado. Não deixe de funcionar aqui não. Bem encaixado. Não tem problema se desce pouco. Não tem problema. Só relaxa. Relaxa. Volta lá em cima. E experimenta alinhar o tronco. E descer com ele reto agora. Agora vai descer com ele reto. Agora tenta descer o máximo que eu consigo com ele reto. Reto é. Sem fazer isso aqui. Sem quebrar a coluna no meio. Agora é como se eu tivesse colhido uma espada. E eu estou descendo reto. Eu vou descer menos. Porque reto é o preço lento. Mas eu pego uma musculatura diferente. Peito para fora. Puxa aqui na canela. Para descer reto. Mas tenta descer o mais reto que conseguir. Enche o pulmão e desce reto. Reto. Olhando para frente. Não olha para o chão. Olhando para frente. Aí volta. Volta. Retinho. Pode flexionar as pernas. Respira fundo. Manda o braço para frente. Bem retinho. Fica nessa posição. Respira fundo nessa posição. E deixa o braço para frente. Cai o joelho para um lado. Respira fundo. Mantenha o braço para frente. Mantenha o braço para frente. Cai para o outro. Sustenta. Não deixa o pé escorregar. O pé fica no mesmo lugar. Mantenha os pés. Ó. Só sobe. Controla o plano da mão. Tronco está reto. Tronco está reto. O braço está para frente. E cai para o outro lado. Não deixa os pés escorregar. Só mais uma vez. Uma para cada lado. Sustenta para um lado. O pé não escorrega. Com os dois joelhos de costa no chão. Para o outro lado. Apoia lá atrás. Pode cruzar as pernas aqui. Fica bem retinho. Bem retinho. Respira fundo. Alinha o corpo. O treino concluído. Com sucesso, você está pronto para o próximo treino. A gente nem vê o tempo passar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se vocês repararem, em todo exercício que eu vou para o chão, eu me levanto depois. Eu estou para o chão e me levanto depois. Eu sempre me levanto assim. Põe a mão. Apoia com a mão. Perno oposta. Levantei. Abaixei. Para levantar. Fizemos uma abdominal no chão. Agora levanta. Embaixo do pé. Embaixo do pé. Vai levantar. Apoia a mão no chão. Essa perna. Aquela não. Levantei. Levantar assim. É menos prejudicial. Melhor. Eu vejo que muita gente está no chão. Aí vai levantar. Está no chão. Vai levantar. E aí? Força. Força joelho. Força tornozelo. Força um monte de coisa. O jeito que menos vai forçar. É esse jeito aqui. Bom. Levantei. Estou de pé. Para baixar as coisas. Eu vou lá. Quatro a dois. Mão que eu tiro. E pé que eu tiro. Já baixei. E o exercício que a gente faz aqui. É para levantar. Uau. Não gosto de é para soar. Que alongamento de manhã é esse. Uau. O único treino que dá para fazer. Estou sentado. Isso. Aproveita aí. Vamos embora. Aproveita. Vamos embora, gente. Treino 35. No treino de hoje. Eu pedi o rolinho. Para a gente usar esse rolinho aqui. Que esse rolinho nada mais é do que um massagista na sua casa. Quando você adquire isso aqui. E você tem um massagista que não depende mais de ninguém. Basta você querer alongar, querer se soltar, querer se alinhar, querer se ajustar. Que está aqui. É um investimento para o resto da vida. Isso aqui dura para o resto da vida. Você só não pode perder. Se você não perder, você tem isso aqui para o resto da vida. E você pode fazer quantas vezes quiser por dia. Eu indico que faça sempre pela manhã. Para dar uma alinhada, uma colocada no lugar do corpo durante o dia. E mais para o final do dia para ajustar. Para dormir e o corpo gastar menos energia para recuperar algo que ele recuperaria. Que você deixou de se recuperar antes. Com a simples usada de sozinho. Vambora para o treino 35 com o rolinho. Nesse treino, deixa eu tirar aqui. Imagina se eu ia treinar de caminho. Nem para o rolinho, tá? Porque às vezes o rolinho pega, amarra ali. Então vamos assim. Deixa eu fazer aqui. Só para ter uma noção do meu tempo. Sabe como é que é. Aqui a gente viaja. Vambora. Pode tirar os tênis, né? Quem está de pé vestindo o tênis. E nesse primeiro movimento, ele pode ser feito de pé ou sentado, tá? De pé. O objetivo é soltar a parte, a parte medial do pé. Eu vou mostrar de pé e vou mostrar também sentado. Quem quiser sentar, é só sentar e colocar a parte medial do pé, a parte de dentro, tá? Esfrega bem. Começa rolando bem. Pode fazer sentado e pode fazer de pé. Qual é a diferença? De pé. De pé. Dá para imprimir mais peso. Dá para imprimir mais peso de pé, tá? Escolhe o pé e vai ficar só no pé. De pé. Quanto mais peso eu vou colocar, mais vai soltar. Vai. Lá naquela articulação do joalhete, sabe? Vai até ela. E volta até o acompanhar. Pegando bem. Não é para fazer um negócio rápido, tá? Não é momento de fazer um treino em alta intensidade. Ele é consistente. Ele é pesado. Ah, pesa, mas esmaga. Como se quisesse deixar o pé maior. Usando mais essa parte de dentro do pé. Lembra da respiração ideal? Respira bem. Ajusta. E quanto mais puder tirar o peso da perna que está com o pé no chão, e colocar mais em cima da rolinha, melhor. E isso, Érica, pesa, mas no pé. O objetivo aqui é o mesmo objetivo que, numa estrada, aquele tratorzão que tem aquele rolo na frente, ele vai alisando o asfalto. Esse é o objetivo com o rolinho. Tornar liso. Como está ruim de ver aqui para mim, eu estou vendo que está preto. É preto. Dá um segundo só que eu vou botar um negócio aqui só para ficar mais aparente, tá? Eu falei para deixar o piso mais duro. Porque quanto mais duro, mais vai no pé, vai sentir o pé. Só que eu peguei isso aqui só para vocês conseguirem enxergar o meu rolinho, tá? Aliás, eu vou tirar até aqui, ó. Até a minha meia está confundindo com o rolinho. Aí. Ah, já dá para ver bem. Ó. Agora dá para enxergar melhor. Pesa bem. Pesa bem nesse pé. Respira fundo. Respira. Érica, mais peso do pé. Mais peso do pé. Menos, ó. Menos do joelho. O teu joelho está muito de lado, assim. Mais ré. Mais ré. O objetivo é apertar cada vez mais. Quanto mais apertar, mais vai soltando. Logo que a gente bota o pé em cima, o pé sente. Porque o pé está duro. E o pé é a base. Nos mantém. A gente se mantém em cima dele o tempo todo. Por isso ele é duro. Ele não é solto. E a gente nunca longa, nunca solta. Fazer isso aqui vai deixar o pé mole. O pé, o pé de todo mundo que usa isso aqui, ele fica chato. Ele encosta no chão. Ele alivia. Para mulheres que usam salto, então, maravilha para soltar bem aqui o pé. Vamos trocar de perna. Sentiu que aliviou bastante? Troca a perna. Olha a diferença quando coloca o outro pé. Como o pé está duro, como o pé está mais rígido, e aí começa a fazer, ele naturalmente começa a soltar. Mantenha o íntimo. E vai descer para frente e para trás. Não pega o pé que vai pegar ainda. Não chega a levantar a ponta, tá? Alda, pese. Deixa o pé abraçar, assim. Como se o pé quisesse pegar. Isso. Como se o pé quisesse pegar. Uma mão pega, assim. Não levanta a ponta do pé. É o momento de relaxar o pé em cima dele. Bota o peso. Vai soltando o peso cada vez mais em cima. Não deixa o joelho ficar lateral. Érica, mais uma vez. A, G, A, I. E pese. Isso. Quanto mais próximo a perna de apoio ficar do rolinho, menos acontece isso com o joelho, tá? Quando eu tomar isso para cá, é natural que para eu virar e pegar a parte mais medial do pé, eu faço isso aqui. Então, aproxima. Pode ser até atrás, ó. Pode ser até atrás do rolinho. Isso. Pé com o rolinho com o pé. Tá vendo? Soltando, vai soltando. Soltando. Ó. Sendo soltando. Mais essa parte do dedo. Vai aliviar. Aliviou o pé. Quando a gente alivia o pé, a gente tira a sobrecarga de joelho. Tem muita gente que sente o joelho porque o pé está duro. O pé está rígido. Imagina o amortecedor de um carro. Que esteja duro. Que esteja duro. Esteja vencido. O quanto que a suspensão do carro sofre porque o amortecedor venceu. Toda peça é importante, tá? E o pé a gente tem que dar mais importância para ele, coitadinho. Tá? Sempre nos levanta para tudo quanto é lado. Este próximo movimento aqui é porque soltou mais, tá? E aí tem duas formas de fazer. Primeiro. Aproxima de uma parede, de algum lugar que possa se apoiá-la. Para subir em cima e fazer aqui. Tá? Só toma cuidado porque como é redondo, pode cair. Pode cair. A outra forma é depois que pegar o jeito. Subir e fazer sem se apoiar. Tá? Aí vai todo o peso lá em cima. Ou apoia. Ou se já estiver se sentindo bem. Fica nesse vai e vem aqui. Parece que eu estou de cover board. Não parece? Olha lá. Underboard. Só cuida para não cair. Se apoia na parede, se apoia em uma cadeira, se apoia em algum lugar. E com o tempo... Ah, se apoiar na caixa de som é muita onda, hein? Olha lá que toque. E com o tempo vai até pegar confiança para conseguir fazer sozinho. O que é legal disso aqui? O peso está todo em cima do pé. O pé está abraçando o roninho. Ai, que maravilha. Pode estar incomodando um pouquinho? Tá. Vai passar. Quando dói, é porque tem um pouco de inflamação. Sempre que a gente faz assim na musculatura e está doendo. Ai, está me doendo, está me doendo. É porque está um pouco inflamado. Está muito rígido. E no que soltar, vai passado. É impressionante. É na hora. É momentâneo. Vai respirando. Vai concentrando. Vai equilibrando. Tentar com a mão na parede. Vai apoiando um pouquinho menos. Vai ficando na ponta do dedo, segurando a parede. Vai ver que vai pesar cada vez mais do pé. O pé vai ficar bem redondinho ali em cima. Isso. Muito bom, Érica. É. Aí, depois do tempo, vai tentando ficar sem segurar. Ótimo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Segue aí, segue aí. Eu vou pegar mais um tatame, porque eu vou fazer um movimento no chão para aparecer bem aqui. Segue fazendo, segue fazendo. Soltando bem o pé. Ótimo. Maravilha. Faz o seguinte. Sai de cima dele agora. Experimenta dar uma caminhadinha. Só dá uma caminhadinha assim. Olha o pé como é que ficou. Olha o maravinho. Olha o pé, meu amigo. É impressionante. Faz cinco minutos que a gente está fazendo. Dez minutos que a gente está fazendo. E já mudou. A nossa base já está mais solta. É espetacular isso aqui. É muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o próximo ponto. Importantíssimo do corpo. Que é o quadril. Por quê? Porque o quadril nos mantém o pé o dia inteiro. O quadril leva a maior carga também do nosso dia a dia. E quando ele amarra, eu posso estar com o pé solto, com o pescoço o dia. Se aqui está amarrado. Verão? Então, vamos embora soltar isso aqui. Bom, senta lá. Ó. Sentei em cima. Sentei em cima. Sempre mantendo a respiração, tá? Sentei em cima. E vou fazer o seguinte. Vou me apoiar mais de um lado. Nossa, a bunda são dois globos, tá? Eu quero um globo só. Então, eu viro um pouquinho mais de lado. Olha só. Sempre que eu apoio uma mão, eu tenho como suporte o pé oposto, tá? Então, eu estou com o peso aqui e aqui. Esse aqui só está encostado. Esse aqui só está encostado. Mas eu estou fazendo força nesses dois. Para me apoiar em cima, com todo o peso aqui. Então, não é para eu ficar muito distante, ó Alda. Muito distante do rolinho. Aproxima mais a mão do rolinho. Para que o centro do peso fique bem em cima do rolinho, tá? Vai. Até o elástico do calção, passa um pouco desse osso do quadril e volta, ajustando. Imaginando aquele trator que alinha o asfalto, tá? Vai pelo embaixo, ó. E volta. Vai deixando. Só o globo da bunda está encostado ali, tá? Só o globo da bunda está encostado ali. Mas vai procurando a musculatura que está mais tensionada, que está mais amarrada, que está mais rígida. Aonde dói mais? Aonde dói mais? Só o globo da bunda está encostando. Só o globo da bunda encostando. Não é para descer demais, ó. Sobe até o elástico do calção. E vai até o meio da bunda matar. Isso. Fica nesse vai e vem. Gira o corpo mais de lado, para um lado. Gira o corpo mais para o outro. E vai pegando a fibra muscular. Vai sentindo que está indo para o lugar. Às vezes dá estalo. Quando dá estalo é que está indo para o lugar. Se tem uma partezinha que está mais dolorida, fica ali. Pesa ali. O importante é botar o peso bem para baixo, bem em cima do rolinho. Não é para estar doendo a mão de estar apoiada. A mão está apoiada, mas o peso é todo no rolinho. Se precisar da parte mais dura do rolinho, é mais na ponta, tá? Vai mais para a ponta. É natural que no meio ele seja mais flexível. Então, vai um pouquinho mais para a ponta. E fica ali se vai e vem. Não vai e vem. Não vai e vem. Mantém o ritmo. E vai soltando. Sentiu que soltou? Faz um movimento um pouquinho maior. Chega até o lombar e sente até um pouquinho a lombar para dar essa aliviada. Se aconteceu o que aconteceu comigo aqui, de andar, ajusta a posição de novo. Pronto. Vai um pouquinho para frente e solta lá. Soltar o quadril, isso aqui é muito importante. É importantíssimo. Peso todo lá. Peso todo lá. Respira. Sempre com a respiração. Fora do outro lado. Outro lado eu vou fazer de propósito. Para cá, para ver como é que eu fico. Troca o lado lá. Bem lá embaixo. Isso. E solta. Ah! É natural depois que a gente solta um lado, começar o outro e o outro estalar. Toma. Aqui dá aquela estalada mais grossa. Aquela de lombar. Ajeita lá. Vai respirando. E fazendo. E fazendo. Solta bem. Não precisa ir até o posterior de coxa, tá? Fica só na burra. Fica só na burra. Posterior de coxa a gente vai depois. Agora é só quadril ali. Só para soltar a burra. Musculatura que a gente nos exige de inteiro para ficar de pé. Lado e outro. Lado e outro. Vai e vem. Isso. Vamos fazer assim. Volta para o outro lado. Volta para o outro lado. Mas agora vai cruzar a perna aqui em cima. Cruza a perna lá em cima. E segue no vai e vem. É lembra? É um gol, tá? Não é para sentar com as duas bundas. É um gol só. Bem de lado. Quer que eu mude a minha posição aqui para enxergar como é que eu toco? Ou dá para ver nele? Ó. Fazer mais de frente. Aqui. Isso. Cruza a perna. Ótimo. Sente que pega diferente. Pega mais a parte de cima da bunda. Lá em cima. Lá em cima. Solta. Lá em cima do quadril. Isso. É mais de lado. Mais de lado. Peso na perna que está dobrada. No gombo da perna que está dobrada. Tem que estar mais de lado. E o peso é em cima. No gombo da perna. Acho que está ao contrário. Pedro. Tem que pesar na outra perna. Na outra perna. Na perna que está dobrada. Isso. O peso é na perna que está flexionada. Aí. Aí. Está cruzada por cima. Isso. Aí pega bem lá em cima. Sente lá em cima. Maravilha. Isso. Aí. Vamos trocar o lado. Troca a perna. Vamos fazer para cá. Cruzando. Isso. O peso na perna que está lá em cima. Respira e solta. Olha o pé bem molinho. Olha o pé molinho. Ah. É na hora. Isso. Segue a linha. Coloca o corpo para um lugar. A musculatura. A musculatura quando ela está solta. Quando ela está relaxada. Ela treina. É o outro. O treino é o outro. Todos os dias. Antes de um treino. Antes do treino. É o indicado a fazer isso aí. Antes. Por quê? Porque antes. Se ajusta o corpo inteiro. Alinha o corpo inteiro. Fica preparado. Fica pronto. Para fazer o treino com a musculatura em toda o lugar. Imagina fazer um treino com a musculatura tensionada. Amarrada. Dura. Quando faz isso aqui. O treino é outro. Se você tiver tempo. Para parar um pouquinho. E fazer cinco minutinhos. Pé, quadril e pescoço. Que é o que a gente vai fazer hoje. Pé, quadril e pescoço. Ó. Agora. Vai. Botar lá no lombar. A mão. Vem na cabeça. O queixo no peito. E vai rolar as costas inteiras. Bem devagar. Vai indo devagarinho. Vai indo devagarinho. Mas vai correndo as costas inteiras. Até chegar lá no pescoço. Chegou no pescoço. Volta. Volta. Volta bem devagar. Vai aglomando. Ah. Vai sentindo vértebra por vértebra. Vai sentindo alinhar tudo. Mantenha o queixo no peito. Ajusta a respiração. E desce até chegar no lombar. Não precisa ir até o elástico do calção. Sentiu que está pesando. Está difícil de sustentar o tronco. Volta. Volta. Só para ligar bem a pôrmona agora. Quer pesar um pouco mais? Estende os braços. Estende o braço. Vai levar uma soltada nessa musculatura. Que abre bem o peito. Quando chegar na região. Que aluna o peito. Vai soltando. Não é só chegar mais para baixo. Traz o braço para ficar mais confortável. E volta. Desce. Sempre o braço. É bom o movimento. O movimento é bom. Faça o movimento com o braço. Porque o movimento solta a musculatura. Sobe o quadril. Sobe o quadril. Olha o meu quadril. O meu quadril subiu. Para quê? Para trazer mais peso para cá. Do trapézio. Do pescoço. Sobe o quadril. Quanto mais subir o quadril. Mais é pesado o pescoço. Não deixa ele ir cá. A cabeça cair para trás. Mantenha o queixo no peito. Sobe o quadril. E mantém o queixo no peito. Pega o cabelo. Senão o cabelo vai amarrar ali atrás. Segura o cabelo também. Pode botar a mão na cabeça. Para não ficar com o pescoço muito tenso. Para manter a cabeça aqui. E vai devagarinho. Vai estalar umas quantas vezes. Tem que sentir um toc, toc. Vai indo para o lugar. Fica mais nessa região do trapézio agora. A região do trapézio faz com o vai e vem curtindo. Vai e vem curtindo na região do trapézio. Com o quadril bem alto. Bem alto. Já está trabalhando posterior e glúteo. Para subir o quadril. Movimento do braço. Movimento do braço. Procura alguma região que está doendo. Procura alguma região que está doendo. Se estiver doendo, é lá que tem que ir. Maravilha. Respira. Faz assim agora. A melhor forma de soltar o pescoço. De relaxar sem fazer força alguma. Reparou que até agora a gente está soltando o peso em cima. Está tendo que se equilibrar. E viu? Estou suado já. A gente faz força. Agora, a melhor forma que não gasta energia nenhuma e que solta para caramba, resolve dor de cabeça. Eu quando vou viajar, levo isso aqui e eu já cansei de passar dor de cabeça com isso aqui. Por quê? Porque distensiona toda essa parte aqui de trás. É só deitar. Como se colocasse um rolo para assistir televisão, sei lá. Bota ele aqui atrás do pescoço e só vai fazer esse movimento duas vezes para um lado até chegar lá na orelha. Duas vezes para o outro. O corpo bem relaxado, bem arminhado. Um, dois. Segue fazendo aí. Quero mostrar uma coisa para vocês. Fale esse ossinho aqui, atrás da orelha. Aqui. Aperta aqui para ele não ir dói. Aqui é onde a musculatura que vem do trapézio, do pescoço, ela abraça. Ela abraça bem aqui. Então, aqui é tenso, porque isso aqui que faz a gente fazer movimento o tempo todo e o pescoço movimento o dia inteiro. A gente nem se dá conta, mas quando é a primeira coisa, virar a cabeça, virar a cabeça. Aperta atrás da orelha, aperta aqui. Faz esse um, dois para um lado, um, dois para o outro, mas aperta aqui. Sente soltar isso aqui. Solta o peso da cabeça, deixa a cabeça bem pesada, bem pesada no colinho, a ponto de sentir que incomoda aqui. Dói aqui atrás com a tua perna. Isso. É aí que tem que ir. Insiste mais do que duas vezes. Fale assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai para um lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. De um lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Do outro. Mexe bastante a cabeça. Isso se faz em qualquer lugar. Não precisa de energia. Não sua. Pode ter tomado banho. Pode estar onde for. Esse é o que mais alivia o pescoço. E alivia demais. Isso aí solta essa musculatura que a gente não tem costume de soltar. E que quando isso alivia, evita de tomar a dor flex. Evita de tomar qualquer coisa para a dor de cabeça. Atenção do dia a dia. Quem vai viajar. Quem vai em uma reunião importante. Alguma coisa assim. Quem está tenso. Ou por esforço físico. Solta demais. Isso aí dá para fazer olhando um programa. Olhando um filme. Só o que tem que prestar atenção é. Está no chão duro. Isso aí não se faz em cima da cama. Não se faz em colchão. É no chão duro. Só coloquei ali. Você sabe para quê. Para mostrar. Isso. Faz para um lado e faz para o outro. Vou lezar dois aqui. Dois. Corre o bolinho. Ó. Corre o bolinho agora. Um pouco mais para o trapézio. Faz ele descer um pouco mais para o trapézio. Tá? Só. Não deixa o ombro sair do chão. Antes estava fazendo. mais para a parte superior do pescoço. Agora vai descer mais. Desce o quanto conseguir. Empurra o pé lá embaixo. Para conseguir descer ele. E faz o mesmo movimento. Nessa parte mais debaixo. O balão fica mais travado. Mas solta ali embaixo. Sente alongar. Insiste para um lado. Insiste para o outro. Insiste. 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 Respira. Se está doendo. Não está lá. Respira. Aprende a relaxar a musculatura. Aprende a soltar a musculatura. O que está acontecendo aqui. É relaxamento. A primeira reação da musculatura. É dor. É que está doendo. Mas respira. E vai soltando. Faça com um lado. Faça com o outro. Percebeu que tem? Essa parte. Mais superior do pescoço. E essa parte mais inferior. Essa parte mais de cima. E essa parte mais de baixo. Uau. Isso. Segue na respiração. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí. Ótimo. Pode ser sentado. Senta. Vire. Sua a musculatura. A perna. Solta o pescoço. Coluna bem alinhada. Solta o pescoço. Vai. Bastante. Vai o máximo que conseguir de um lado. O máximo que conseguir do outro. Vai para baixo Para cima Pesposto atravessa Leva a orelha no ombro Orelha no ombro Ladeu Uau Treino concluído com sucesso E você está pronto para o próximo treino Olha que maravilha Simples de usar É fácil de fazer Solta o corpo do ladinho Hoje a gente focou Pé, quadril, pescoço Pé, quadril, pescoço Por quê? Então básico Como é que eu consigo fazer isso aqui em menos tempo? Porque hoje a gente tirou Para fazer 25 minutos e meia hora Rápido Em 5 minutos Para o pé Nha, 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 nha Sentou em cima Um gombo da bunda Outro gombo da bunda Um minutinho cada um Deitou Botou na cervical Lado e outro Um minutinho No máximo dois Em 5, 6 minutos Pé, quadril, pescoço Pronto Para iniciar o dia Para terminar o dia Para começar o treino Quando a gente faz O treino que a gente fez agora Aí é assim como a gente faz No dia de alongamento A gente fica mais Tento Dedicando Para soltar e soltar mais Para os outros dias Vamos ser mais específicos Pegar outros grupos musculares Mas Esse é o básico Que você pode fazer Todos os dias Em pouco tempo Em 5 minutinhos Pé, quadril, pescoço E está pronto Com a musculatura toda no lugar Sentiu aliviar bem, gente? Muito bom É bom, né? Legal demais É Olha aí E essa soltadinha, Pedrão Essa soltadinha Toda hora Aqui, ó Parou um pouquinho Não teve muito o que fazer Parou ali Soltou o pescoço Em todo boxe de crossfit Tem 20, 30, 40, 50 rolinhos desse Por quê, né? Porque O crossfit é um treinamento muito pesado E quanto mais tiver No lugar a musculatura Mais vai render E os americanos Não treinam Sem se soltar O aquecimento Do americano É o rolinho Não é Aquecer na esteira Sabe? Não é correr para aquecer Não é Não O aquecimento é no rolinho Reparou que no início ali Quando a gente estava apoiado Fazendo Sua Chega a suar Né? Está se apoiando Está filmo Está soltando É o aquecimento Então esse Pode ser o aquecimento Antes de qualquer treino Que a gente fizer Tá? Para ali O ideal É seguir Essa linha Solta o pé Solta o quadril E solta o pescoço Alinha tudo Rapidinho Já está aquecido Está pronto O ouro está no lugar Vocês vão ver a diferença Que vai ser o próximo treino Ah, o ruba Esse quadril aí Esse Do quadril Para o nervo Você acha que é ótimo Nossa Isso que a gente Não foi para o posterior Perfeito Solta ele bastante Solta ele bastante E o ideal Mais uma coisa Que é uma informação Legal de pegar Rolinho Depois alongamento Tá? Não alonda antes Do rolinho Rolinho primeiro Alongamento depois Quer alongar? Ah, vou dar um alongado Rolinho Depois alongamento Porque ele solta A musculatura Ele alivia Aí fica mais fácil De alongar Tá? Maravilha, hein Gente E aí Todo mundo pronto Então? Coisa boa, né? Pronto Para o dia Soltinho Ótimo, gente Nos vemos Domingo, tá? Retrado por hoje Isso Domingo a gente se encontra Vamos se encontrar Às 19, tá? Valeu Valeu É, não A gente Tá pensando aqui Mas acredito Que não vai Vamos ver Vamos ver, tá? Vamos fazer esse Vamos fazer esse aqui E a gente A gente vê como que faz A gente faz Domingo às 19, tá? E aí a gente vê Como é que a gente faz Já que a gente Não conseguiu aqui Ajustar Não vamos Não vamos deixar passar Então a gente faz E qualquer coisa A gente vê depois Tá? Valeu, gente Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau Ótimo Ótimo dia aí Oi Eu sou bem bonito Meu vídeo Eu disse que é especial Eu acho que vai tirar Muito uma triste É tão surreal Que eu vejo Mesmo que ela é especial Ah, 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 ah Esquece que eu tenho que fazer Uma desgraça É uma desgraça Maravilha, hein? Vamos embora? Espera Como faz? Tem pé Tem que faz? Não, não tem Eu sou assim Vamos Ajoelhar, tá? Vamos embora Treino 23 Treino 23 Alongamento Senta lá, então Senta no calcanhar Só um pouquinho Esperar um pouquinho Que eu vou ajeitar Ele já sabe Ele já sabe que fala super bem Em português de portão Pronto, está tudo ok Está bom Está melhor Agora está ótimo Então vamos Vamos embora 3, 23 Que bom que foi nessa hora Porque se fosse Meu Deus Vai, senta lá então Calcanhar Alivia bem Peito do pé Canela Tronco bem retinho E ajusta a respiração Respira fundo Ajusta a respiração Segue Segue sentado No calcanhar Olha que detalhe Soltando bem A articulação do tornozelo Vai respirando Vai achatando Vai ajustando Sente o aliviar Vai conectando Com a respiração Cada vez mais profunda Cada vez mais profunda Enche o máximo que conseguir E solta o máximo que conseguir Olha a mão lá Frente Fica na posição De quatro a dois Não fica de lado Só fecha Que é melhor Tá Na posição de quatro a dois Vai ver Na trás Passa a cabeça No braço Caminha com a mão O máximo que conseguir Vai para frente Enche o pulmão Solta bem Volta para a posição De quatro a dois Empurra bem o chão Para baixo Bota a mão Para dentro Afasta as escápulas Afasta bem as escápulas Empurrando bem o chão Para baixo Volta lá atrás Volta lá atrás Volta lá atrás Passa a cabeça Por dentro do braço Volta lá em cima E afasta bem o chão E afasta bem as escápulas Volta a mão Volta a cabeça Cotovelo no chão Gira Cotovelo lá para cima Aponta bem para o teto E volta Toca o cotovelo no chão Aponta o cotovelo no teto Toca no chão Aponta o cotovelo no teto Firme Aperta os joelhos Para não deixar o ativo girar E volta Solta o ar para girar Solta bem o bar Solta bem o bar Para girar E volta Mais duas Lá para cima Desce Lá para cima E desce Aí vai trocar Perda nele Aproveita O gatado é o braço Apertou Mão na cabeça Cotovelo no chão Girar Lá para cima Toca no chão Lá para cima Toca no chão Toca no chão Só mais duas Isso Mantenha a posição de quatro apoios E vai apoiar a mão E vai apoiar a mão Entre os dois joelhos Para formar um triângulo Mantenha a coluna Mais paralela E vai apoiar o chão E vai apoiar o braço E gira o braço Lá para cima Foi o máximo que conseguiu Lá Volta até o chão Abre Empurra o chão E gira bem Olha para a mão Olha para a mão que sobe Olha para a mão que sobe Olha para a mão que sobe Pronto Deixa a mão no meio Meio no meio Forma um triângulo Entre os joelhos E a mão que está apoiada A mão que está apoiada Reta com o peito Gira Lá em cima Duas A última Isso Traz uma perna Do lado da mão Uau Precisando desse A mão fica apoiada Na largura do ombro Um pé Está na largura desse ombro de cá E a outra mão na largura desse ombro de cá Ombro e ombro Gira Gira Lá em cima Segura Fica Não descolva o pé do chão Lá atrás O peito do pé está encostado Lá em cima Olha para a mão que está lá em cima Desce Desce É encostar no pé E vamos de novo Vamos lá em cima Três Três Vamos mais duas Vamos cinco E vamos lá em cima Três 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 Na largura dos ombros Mão por fora Lá em cima Olha para a mão sustentar lá Segura um pouco Afunda esse ombro de baixo Para girar bem E volta Lá em cima Vamos cinco Duas Três Última Aí Segue Nessa posição Volta A outra perna Peito do pé Atrás E leva O Cotovelo O antebraço Longe A outra mão Deixar lá em cima Apoiado No joelho Isso Fica um pouco Nessa posição Respira fundo Nessa posição Tira a mão Do joelho Estende Para cima Segura Fica só Olhando para ela Pente O pulmão E solta devagar Segura lá Volta a mão Do joelho E empurra o joelho Para baixo E levanta Troca Antebraço No chão Solta bem Toda essa região Espira Um Respira fundo Para baixo Outro E o bolso para fora. Mão do joelho. Leve o braço lá em cima. Alinha no ombro do braço de baixo. Pede. Está melhor aí no brinque. Olha para a mão lá de cima. Isso. O brinque está melhor. Não faz trabalho. Vai em cima. Sustenta lá. Sustenta lá. Isso. Segura aí. Voltou. Volta para a posição de quatro apuros. Outra perna lá na frente. Cotovelo no chão. E agora vai com o outro cotovelo no chão também. Os dois cotovelos. O mais próximo do pé que está na frente. Se está difícil aqui, é só ir mais para o lado. Mais para o lado. Dá mais condição de encostar os dois. Quanto mais aproximar para perto do pé, mais vai sentir soltar a região do quadril. respira nessa posição, segue nessa posição. Segue nessa posição. Segue nessa posição. Segue nessa posição Vai respirando, vai respirando Os dois que tu vemos vai baixo Aí, sobe Coloca a perna Começa primeiro o braço E depois traz o outro Mais próximo do pé Mais vai soltar o quadril Nossa, esse lado é só mais trabalho que o outro Enche o pulmão Enche E soltando a alivinha Vai mais embaixo quando conseguir soltar o ar Soltando o ar tem que movimentar mais E respire Aí Volta para a posição de guarda-feitos Agora Vai apoiar os dois lá embaixo Apoia os antebraços lá embaixo E nessa posição Vai trazer o pé Do lado do antebraço O objetivo é fazer isso sem tirar o antebraço do chão Trouxe o pé Volta Traz o outro Tentar fazer esse movimento Sem tirar o antebraço do chão Foi lá atrás Trouxe o outro Traz para frente Aproxima o máximo que conseguir o pé do antebraço Troca Lá de outro Apoia Respira Movimento Lá de outro Tem que ir ficando mais fácil Tem que ir pegando mais do jeito Um lado e outro Um lado e outro Um lado e outro Última vez Uma Uau Afasta a perna para o lado Segue nessa posição Afasta a perna para o lado Isso Ó Eu estou Deixa eu virar de frente Deixa eu pegar a perna Eu estou bem em cima do meu joelho Aqui A perna está para lá Bem em cima dessa perna Senta bem nessa perna Isso Dá um antebraço para cada lado Aqui eu estou bem sentado nessa perna Meu outro pé lá está bem no chão Aposta a sola no chão Isso Vai andando com o antebraço Para o lado Passa aí Para o lado Para a perna E vai arrastando a perna Para lá Vai andando E vai arrastando Vai andando Com o antebraço Vai andando Com o antebraço E arrastando a perna Estendida Para lá Vai andando Vai andando Vai abrindo a perna Isso Anda o máximo que conseguir Para o lado da perna Estendida Aproxima o quadril Do chão Tenta encostar A bunda No chão E anda Com a perna Que está estendida Anda com o antebraço Também O antebraço Vai E a perna Estendida Vai também Aproxima o quadril Do chão Respira E aproxima Volta Volta Com o antebraço Volta Com a perna Estendida Mantenha a perna Estendida E volta Sentar No calcanhar Com um antebraço De cada lado Uuuu Uau Vamos de novo Errou 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 Vamos de novo Anda Isso Anda Anda Vai escorregando Lá E amigando Aqui Uau Aproxima O quadril Puxa O máximo Que conseguir Mantenha a perna Estendida Uau Volta 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 Até aqui Já voltou? Eu já voltei Até aqui Isso Agora flexiona Tela perna De lado E vamos trocar A perna Estende A uva Isso Senta lá Uau Boa Isso Mantenha os antebraços Aqui Aí Vem Respira um pouco Nessa posição Deixando ele Viar Primeiro Respira Respira fundo Vamos Bora Andar Anda Para o lado De lado Anda Com o antebraço Escorrega a perna Distancia Os antebraços Do joelho Que está flexionado Distancia Para lá Aproxima O padrinho Do chão Segura Como é que está Em Marta? O Marta está melhor Que eu Que eu Está melhor Não tem a dúvida Vamos lá Segura aí Segura aí Volta Volta com a perna estendida Volta no antebraço Entendeu? Vai Até chegar ao alto Chega lá de volta Estão dentro do meu pé? Não Desculpa Está lindo Aí Vamos de novo Passa Escorrega Esse calcanhar Aí Distancia O antebraço Do joelho Vai para lá Olhando para frente Para tirar o tronco Para lá Vai olhando para frente Reta aqui Volta 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 Vem trazendo a perna Sobe lá Vou ficar de lado Só para enxergar melhor Ele está Pé inteiro no chão O pé está inteiro no chão Mais à frente Deixa as mãos Mais à frente Os pés estão mais largos Que os ombros E a mão na largura dos ombros Faz a cabeça Passar por entre os braços Sem o calcanhar Subir Com a perna bem estendida O tronco bem reto E a cabeça Passa por entre os braços Se precisar Se precisar Caminha com as mãos Para frente Caminha com a mão Para frente Mantendo a perna estendida Caminha mais um pouco Cabeça por entre os braços Calcanhar encostado Passa bem a cabeça Por entre os braços Vai voltando Vai voltando Mantém a cabeça Por entre os braços Vai voltando Até virar o antebraço No chão Se precisar Afasta um pouco mais a perna Afasta um pouco mais a perna Jogando bem a bunda para trás Plante o braço E encostar no chão Vira um pouco Da cabeça no chão Se precisar Afasta um pouco mais a perna Encosta um pouco Da cabeça no chão Isso, Marta Um pouco Bem um pouco Não a testa Um pouco Leva a cabeça Mais para baixo do quadril Tira a meia A meia para mais Abre os braços Na linha dos pés Abre os braços Abre os braços E vai andando Com as mãos Anda com as mãos Aproxima Uma mão da outra O máximo que conseguir Sem tirar A cabeça do chão Volta lá Aproxima o máximo Que conseguiu Uma mão da outra Vai caminhando E vai aproximando O máximo que conseguiu Uma mão da outra É difícil demais Ninguém esquece Fácil Olha lá Aproxima Aproxima Volta Volta Deixa a coluna Retinha Abraça Um pé Mira A cabeça Ao lado A canela Respira fundo A testa A balada A balada Volta Volta Na meia Vai fechando os pés Tronco Tronco Bem retinho Pé Também Estendida Deixa cair A cabeça Vai funcionando Vai funcionando É apoiar o joelho Peito do pé No chão Senta no palco Aline o tronco Boa Boa Treino concluído Com sucesso Você está pronto Para o próximo treino Boa Você está pronto Você está pronto Me solta aqui Me solta aqui Me solta aqui Me solta aqui Seu último Seu É igual Diferente É diferente Sentar No calcanhar Agora Agora E no início Agora dá vontade De ficar em cima Do calcanhar Agora a gente diz Graças a Deus No início Nossa Eu sofro demais É Agora me alivia Estou solta Lombarzinho Lombarzinho Estou solta Do barco É Maravilha Estou dando bastante Aqui Girando bastante Uau 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 Dona Marta Impressionante Uma que segue Vai tranquilo Vai tranquilo Vamos estar dentro Aqui Aí Vamos começar de pé Doninho Vamos começar Falei, falei Cochonete Tudo Mas nós vamos começar De pé Né gente Sorry Bora de pé Três Dois Um 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 Respiração Respira Lá Tá bom Na cintura Afasta A perna Respira Bem fundo E presta Atenção Na Posição Do corpo Presta Atenção No pé No pé Bem apontando Para frente O peso Bem distribuído No calcadar No meio Do pé Na planta Do pé Do pé Do pé Distribui Bem O pé No chão Sente O pé Todo Encostando No chão O pé Está todo No chão Cuida Para o joelho Não ficar Para dentro Ajusta a postura Não precisa Afastar Tanto A perna Lá Um pouquinho Mais Lá Que os ombros O quadril Tem que estar Em cima Do calcanhar A bunda Não é para trás Nem é para frente A posição O quadril O quadril Vem em cima Do calcanhar Segue respirando Fundo Quem tem a bunda Para trás Trata de trazer Para cima Do calcanhar Quem está mais Com a barriga Jogada para frente Trata de ajustar Essa posição Vai respirando Bem fundo E cada vez Que respira Sente o corpo Mais retinho Os ombros Tem que estar Em cima Do quadril Assim A gente Empilha A nossa postura A postura Deve ser Empilhada Começando Pela base Pelo pé Bem firme Joelho Em cima Do pé Quadril Em cima Do joelho Ombro Em cima Do quadril E a cabeça Relaxada Firme Em cima Dos ombros Tudo bem Alinhado Relaxa o braço Agora Deixa o braço Cair ao longo Do corpo Respira fundo E fica bem Retinho Bem alinhado Bem alinhado Sentindo o corpo Bem reto Bem empilhado A coluna Toda ajustada Começa a fazer O movimento Levando Queixo Do peito Distanciando Queixo Do peito Do pescoço Para baixo A posição Se mantém Pé Joelho Quadril Ombro Tudo Tudo numa linha Só Só quem mexe É a cabeça Aproximando O queixo Do peito Distanciando O queixo Do peito Olha para cima A boca Não abre Cerra os dentes Não é para olhar Para cima E abrir A boca Boca fechada Quando olhar Para cima Sente puxar Lá do queixo Do pescoço Do peito Distancia Distancia O máximo Possível Sem jogar O quadril Para frente Sem jogar O ombro Para trás Olha para cima Com o corpo Todo alinhado Quando o corpo Está alinhado E o queixo Vem no peito Sem a bunda Ir para trás O queixo Distancia Do peito Sem o quadril Para frente Aí você sente O pescoço Alongando bem Tanto em uma posição Quanto na outra Mas mantém O corpo alinhado Reto Leva o queixo Lá embaixo Respira Solta bem o ar Quando distancia O queixo Do peito Enche o pulmão Sem o corpo Fazer Vai e vem Parado Bem que Acelera um pouco O movimento E o corpo Segue firme Para cima Para baixo Para cima Para baixo Para cima Para baixo Quando menos o corpo Mexer melhor Aí respira Vira para baixo Vira para o lado Olha bem para o lado Olha bem para o outro Bem para um lado Bem para o outro Do pescoço para baixo Não tem o corpo firme O ombro O ombro não gira Como a cabeça Só quem gira É a cabeça Como se eu fizesse Levar o queixo Em direção Ao meu ombro O queixo Em direção Ao meu ombro Lago E outro Mantendo Tudo retinho Tudo empilhado Tudo ajustado Gira 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 Acelera um pouquinho Mantendo A respiração Profunda Enche bem O pulmão E sopa Pode fazer O ombro aberto Pode fazer O ombro fechado O importante É estar sentindo O pescoço Movimentar bem Soltado Sem o corpo Mexer junto Aí Leva a orelha Em direção Ao ombro Sem deixar O tronco Cair Isso Todo mundo ajustado Um ar Isso Bem retinho Deixa cair O ombro Não sobe Mantém os braços Olha onde está Encostando a ponta Do dedo É lá no meio Da coxa Está na mesma altura Um dedo E outro Um braço E outro Está lá no final Da camisa Deixa cair Bem procurado Cai com o outro Sem o tronco Girar Repara Levantar a ponta Dos dedos Relaxa o braço Não deixa o quadro Ir para frente O tronco Ir para o lado Só deixa cair Se conseguir Força Desde que o tronco Não vá para o lado Não é para um braço Ficar mais comprido Que o outro Ainda não Agora é só pescoço Mantém a respiração Lá de outra Faz Vai 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 Estalou Ótimo Está soltando Está sentindo Que está duro Tem que aliviar Respira Muito dessa musculatura Do pescoço É tensão Do dia a dia Estresse Problema Preocupação Comum Todos nós temos Mas a gente tem que aprender A lidar com esse tipo De situação E esse relaxamento De pescoço É algo que é simples E dá para fazer Em qualquer lugar Tem uma série Que eu passo Que são Segue fazendo Cinquenta sim Cinquenta não E cinquenta talvez Essa série Dá para você fazer Todos os dias Para soltar o pescoço Cinquenta sim Cinquenta não Cinquenta talvez Mas eu quero te mostrar Que você tem que fazer Isso com o corpo alinhado Para que funcione o pescoço Vamos fazer um giro completo O giro completo Vai para um lado Vai para trás Vai lá no outro Lado embaixo Fez o giro completo Sem o tronco se mexer Ou mexendo O mínimo possível É o pescoço Trabalhando em todas as direções Já que durante o dia Esse movimento A gente não costuma fazer Depois vem a labirintite Vira para o outro lado Gira para o outro lado Vai lá embaixo E vai no limite De cada ângulo Para cada lado Vai no limite Orelha no ombro Limite a cabeça Para trás Limite a cabeça Do outro lado Limite a orelha No ombro Limite queixo No peito Faz todo mundo Um círculo Com a cabeça No limite Sem o corpo Se mexer Legal Todo mundo Com os braços Bem paradinhos Com o tronco parado Isso Maravilha Pega aqui atrás Na patamona Com as entrelaças Os dedos E leva o queixo No peito Mantendo O corpo retinho Barriga fria Tudo empilhado Leva o queixo No peito Segura lá Isso Segura Bem Leva o queixo No peito Com a boca Fechada Aí Pega a lateral Aqui Deixo o braço Lá onde estava A mesa Bem alinhada Com o corpo A orelha Deve Postar o ombro Ou Chegar o mais Próximo Possível Troca o lado Quando solta o ar Puxa mais a cabeça Enche o pulmão Soltou o ar Puxa Para sentir soltar A musculatura Maravilha Ó Tira a palma Da mão para frente Palma da mão para frente Vai Fazer um movimento Circular Com a palma Da mão para frente O tempo todo Palma da mão para frente Gira para dentro Solta bem Rola Faz um movimento Mais amplo Que conseguir Enche o pulmão Aqui ó Aqui em cima Enche o pulmão Isso Lá em cima Enche o pulmão Solta aqui embaixo Enche aqui em cima Solta lá embaixo Enche aqui em cima Solta lá embaixo Gira lá embaixo Gira Gira Olha a palma da mão Volta lá para frente Gira para fora Enche lá em cima Solta lá embaixo Enche lá em cima Solta lá embaixo Sem balançar o corpo Só um Só um Solta lá embaixo Solta lá embaixo Maravilha Maravilha Mão na cintura Um braço para cima E agora o tronco Agora É para alongar Toda essa lateral Sente as costelas Se distanciando Essa mão Que está aqui Empurra O quadril Enquanto Que A de cima Vai Como se quisesse Defender uma bola No ângulo No ângulo Bem comprido Volta lá Outro lado Vai soltando o ar Vai soltando o ar Vai alongando Vira o peito Bem para frente Não deixa girar Deixa o peito Aparecendo E cai bem Para o lado Deixa a cabeça Cair A cabeça pesa Também E ajuda A levá Aí Voltou Para lá De novo Estende o braço Deixa o braço Mais estendido Para pesar Deixa a cabeça Cair Aí Aí Para um lado Aí Para o outro O ovo Vamos para o chão Assim Eu não tenho que Para olhar Se quiser fazer Assim também Apoie a mão Bem embaixo Do ombro A mão Está bem embaixo Do ombro E vai traçar Uma linha Entre a mão E o pé Que o quadril Tem que estar nessa linha Tudo na mesma linha Mão Quadril Em pé Passa o pé Passa o pé Pela frente Isso E deixa Todo o peso Aqui Em cima Dessa mão Não é Não é para ficar Com a barriga Para cima É para ficar De lado Como se quisesse Encostar O lateral Da coxa No chão Encosta A lateral Da coxa Do chão Aqui Bem na lateral Da coxa Gira Gira Para encostar A lateral Da coxa Do chão Bem na lateral Sente Alongar Lá do quadril Toda essa parte Que está aqui Curvada Tem que estar Sentindo bastante Isso aqui Para isso Tem que estar Bem de lado Não é a bunda Que encosta No chão É a lateral Gira Gira Mais para frente Do que para cima Encosta Outra mão Na frente Vai ficar Mais girado Para frente Isso Respira Bem Pesado Bem nessa mão Sentiu Soltar Vamos trocar O lado Sai Perto Lá Você tem A perna Lá Apoia Na mão Passa A perna Pela frente Uma linha Mão Quadril E pé E vai com a mão Na frente Para conseguir Virar bem de frente Solta bem Vem de baixo Bem de lado O corpo Que parecia Um anzol Isso Não, a mão Tenta embaixo O ombro Quanto mais a mão Ficar embaixo O ombro Mais alto Fica o tronco Ok Vem bem Vai soltando Tem que soltar Isso Uau Ó Vamos ajustar Essa posição Agora Vai deitar Vai deitar Vai deitar Se quiser Ditar de frente Para mim Para ver De frente E daí Fica melhor Para tentar ver Bem de lado Vem Bem de lado Esse braço Que está no chão Bem estendido Sovaco Lá no chão A perna Que está no chão Flexionada Encostando o joelho No chão E a outra Perna A outra Perna O joelho Por trás Tá Ó Essa Primeiro E a outra Aqui Mas eu estou Todo encostado No chão Encosta A orelha Lá no chão Vê se consegue Encostar A orelha Essa perna De trás Aqui Flexionada Com o joelho Encostado No chão Também Isso Respira Fundo Nessa Posição Estende Meio braço Encosta A orelha No chão Mira A orelha Nessa Posição O braço Que está Para cima Vai Ir Raspando No chão Até lá Atrás Não é Esse aqui É o braço Que está No chão Vou fazer Uma vez Depois eu vou mostrar De costas Para ver Meu braço Pode apoiar A cabeça No chão Vou mostrar De costas Para o que Eu estou fazendo Minhas braças Está bem Ó Olha No braço Vai contar Dez Vezes A mão Esfregando No chão Vai até lá Embaixo E volta Isso A mão Que está Para trás Ela vai Até o quadril E volta Bem Deitado De lado Mirando A orelha No chão Não é Para virar O peito Para o chão É Para ficar Bem de lado Isso Esfrega Lá Conta Dez Mobilidade De ombro Bem de lado Olha o joelho Encostado A perna De baixo Flexionada Na frente Isso Se deitar Com o peito Todo no chão Não sente O ombro Tem que ter Dificuldade Para fazer O ombro Para ter Dificuldade Tem que estar Bem lateral Para ganhar Atitude Nesse movimento Deu dez Maravilha Vamos trocar De lado Bota o outro Braço Lá Não Vou ficar Para trás Bota o outro Braço Bota o outro braço Lá Puxa a perna Na frente Encosta a orelha Lá no chão É bem lateral Relaxa um pouco Nessa posição Tenta manter o braço Tenta manter o braço Mais estendido Possível Quanto mais estendido E mais a orelha No chão Vai sentir soltar Bem o ombro Sente alongar Bem o ombro Depois a gente Começa o movimento Para ganhar mobilidade Mas primeiro solta Para ficar comprido O tronco Todo encostando No chão Não tem nem Por aqui Por aqui A perna De baixo Primeiro Olha Deixa o contrário Leandro Vê se é outra perna Que tem que puxar Olha Essa perna Primeira Embaixo Eu acho que está Com a perna No contrário Leandro Deixa eu ver Troca a perna Ah tá tá Aqui para mim Estava cortado Eu estou dando Na outra perna Tá certo Eu estou viajando Isso aí Vai Vamos mexer bem Lá atrás Então Vira lá atrás Isso Mantenha o olhar Para frente Não olha com o chão Não tem o olhar Para frente Prega o chão Aí Vamos 10 Braço tem que estar Espendido Tem que estar Bem lateral Aí Senão não vai sentir Deitado No peito E a barriga Para o chão Não sente Tem que ser Nem lateral A mão Que faz por trás É Tenta não Caminhar Com a mão Esfrega Faz ela Escorregar É Vai caminhando Com a mão É Tenta esfregar Tira o braço Esfrega Só a mão Vai que nem para a brisa Lado e luto Soltar Soltar Esse ombro É Ombro Peito Solta tudo Maravilha Todo mundo parece Que está dormindo Deitadinho De lado Maravilha Isso Está bem Senta aí Vira de frente Para cá Para entender Nosso próximo movimento Isso Mas olha A dificuldade De mexer o ombro Nessa posição E o quanto Que já solta Do início Para o final Próxima posição Esse aqui É É É É É mesmo Esse aqui É É É É Verdade Ó Isso Pode ficar assim Vai Deitar Em cima De um braço Estica o braço Para o lado E vai deitar O braço deve estar Estendido Agora O quadril Tem que estar Todo encostado No chão Quanto mais Eu ficar de frente Para o chão Agora Melhor Quanto mais Eu virar Para cá Menos Eu forço O ombro Eu tenho que virar Para o chão Quanto mais Eu virar Para o chão Mais Eu estou sentindo Pento do pé Lá atrás Pento do pé Estende o pé Encosta o peito Do pé No chão Lá atrás Relaxa Nessa posição O outro braço Ele flexiona Por cima E encosta A testa Lívia Encosta A testa Isso Encosta A testa Lá Dormidinha Deixa o braço Bem estendido Deixa esse braço Pode deixar a palma Da mão virada Para cima É A palma Para cima Mas eu tenho que virar Para baixo E o braço Está para lá E o braço Está para lá Se o braço Está para lá Eu vou levantar A perna De cá Flexiona A outra perna Tá O braço Que está para baixo Vai ser a perna Que vai flexionar Entendeu? Sim Puxa lá O joelho Tem que ficar mais alto Que o quadril Tenta subir O joelho Mais alto Que o quadril Ai ai Vamos aparrachar Direito Esse quadril Agora Solta bem A testa Lá na mão Encosta Passa a barriga No chão E sobe Esse de meio Ai Agora Vamos tentar Fazer um movimento Que é Estende a perna E puxa 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 Deixa eu ver isso Vai lá Estende E puxa Isso Aí é Já pode escorregar A meia Aproveita E volta Boa Boa Caramba Tanta mobilidade Tá bom É difícil Isso É super difícil Puxa 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 lá Não pensa Que você está mal Não É movimento Que a gente Não faz Que pega Demais Mas que Em compensação Alivia Solta E traz Mais mobilidade Ali De quadril Total Solta bem Solta bem Alinha Respira Alinha lá Fica alinhado Respira E vamos trocar o braço Troca o braço Coloca o outro braço Agora O outro braço Lá para baixo Deitou Bem estendido Fala da mão para cima É comigo Só mais Vamos entrar Tudo bem Tudo bem Que estendido Vamos a ser Bem esticadinho Bem esticadinho Fica bem esticadinho Estende bem Esse braço De baixo Faz esse braço Esse braço De baixo Fica bem Comprido Bem esticadinho E Sua testa No outro Antebraço Maravilha Relaxa um pouquinho Antes de começar O movimento Relaxa aí Pedrão Relaxa aí Pesta no antebraço Isso Eles aqui Dormiu Vamos embora Puxa o joelho Lá Agora Pode o braço Ficar Puxa o joelho Lá e fica Deixa o joelho Mais alto Que o quadril Que pesa O peito Em cima Do braço Que está Por debaixo Solta Solta bem Lá Cada vez que soltar Lá O peito Pressiona mais O ombro Pressiona mais O braço Aproxima O quadril Do chão Vamos embora Fazer pé Esse momento Solta bem Solta bem Solta bem O alomeamento é esse? Esse é o alomeo Apóia a mão no chão Como se fosse fazer um apoio Como se fosse fazer um apoio Pento do pé encostado lá atrás Pento do pé encostado lá atrás Como se fosse fazer um apoio A mão está na linha do peito Sobe, mas deixa o quadril lá embaixo O quadril fica todo encostado Pode olhar para cima Distancia o queixo de peito O quadril mais colado no chão possível Alonga o abdômen Olha bem para cima Dente encostado, boca serrada Não abre a boca Olha para cima A mão bem onde está Vai sentar lá e acompanhar Passa a cabeça por entre os braços Solta bem o ar aí Enche o pulmão e solta o ar devagar Enrola Casco de tartaruga nas costas Bunda para dentro Queixo no peito Vai levando o quadril para o chão Vai olhando para frente Para cima Solta bem o ar Solta bem o ar E alonga De novo lá atrás Passa a cabeça por entre os braços Passa a cabeça por entre os braços Aí vem enrolando 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 Senta Guarra Alinha Respira Corpo alinhado Corpo alinhado Ajustado Coluna ajeitada Pescoço solto Ombro Mobilidade Quadril Tudo pronto Tudo preparado Para seguir firme Na nossa jornada O resgate do corpo natural Treino concluído Com sucesso Você está pronto Para o próximo treino Mais leve Pescoço solto Que importa Pescoço solto Respira Respira aí Recupera Solta Maravilha Muito bom Oi O Essa mobilidade De ombro aí Giro De quadril Quer saber Oi Melhora, cara. É impressionante. É, vai amarrando. Nosso corpo vai amarrando. Ele vai amarrando. Ele vai se fechando. Ele vai se protegendo. Como é que o corpo se protege? Se amarrando. Ficando firme. Ficando duro. Porque vai deixando... É, tem dificuldade porque não faz. É, não faz. Aí o corpo vai respondendo exatamente assim. Ele vai prendendo, ele vai amarrando, ele vai deixando duro. Para ele te dizer assim, agora eu vou te ferrar. Porque tu não vai fazer. Porque tu não alonga, tu não me solta. Eu vou te deixar preso a ponto de tu não conseguir fazer mais nada. Porque é isso que o corpo quer que aconteça. Quando não se dá atenção para o corpo, para ele ficar solto. Ele vai prendendo, ele vai prendendo, ele vai prendendo. Ele vai chegar uma hora que de tanto prender, começa a estourar. Quando a musculatura se torna rígida, dura, firme, a mobilidade diminui. Com a mobilidade diminuindo e a musculatura firme, a articulação é sobrecarregada. Estoura sempre a ponta mais fraca. Então, começa a detonar a articulação menor. E aí, vai detonando uma, vai detonando outra, vai detonando outra. Se o teu quadril estava preso, tu podia estar sentindo dor no joelho. Para fazer alguns movimentos. E tudo é reflexo do quadril preso. Porque não tem, não tem flexibilidade, não tem aliviar. Imagina a gente dar esses saltos que a gente dá. Esse salto, eu e o meu amigo, a gente está gravando um monte assim, saltando. E cai duro, cai duro, cai duro. Toda vez que a gente cai, a gente cai suave. A gente cai aliviando na articulação, cai aliviando na musculatura. Sem fazer barulho, porque está com musculatura flexível. Se cai duro, é como um músculo duro, sem estar flexível. Vai arrebentar. O músculo, ele é feito para ser elástico. A gente não é um robô com ele todo duro. É verdade. Só que a gente vai se tornando robô quando a gente não alonga, quando a gente não cuida dessa mobilidade. E é muito simples. É só alongar. É só alongar que alivia. Alivia, mas já está sentindo melhor. O cara fica mais leve. Nossa, se sente mais reto, se sente mais na postura. O seu treino é o quadril. É, viu? É. A energia volta. Putz, uma dor a menos, um negócio a menos me travando. Por quê? Essa é a função da falta de alunamento. Função da falta de alunamento. Travar para a pessoa não fazer mais nada. E tem gente que está completamente travada. Não encosta a mão com as pernas estendidas na ponta do pé. Até para subir escada, incomoda. Imagina. Tem que conseguir. Tem que estar flexível. E é só questão de alongar. É só botar isso frequente. Olha o Marca, ele está sempre se alongando. Termina alongando também. Está lá se alongando, está lá se alongando. Cara, é muito bom sentir posterior de coxa solto, né Marca? Os adutores também decidem abrir para frente. E vai soltando o lombar. Porque o lombar, o lombar, ele é o que comanda. Um lombar duro, ferrou tudo, vai doer o ombro. Quem tem lombar duro, ferra o ombro, ferra o joelho, ferra o pescoço, ferra tudo. Tem que alongar, tem que soltar. O lombar tem que estar solto. Quando ele está solto, ele libera os outros menores. O lombar é o maior, mais porrado que todos. Aí ele libera os outros. Aí os outros, uau, maravilha. Mas quando o lombar está preso, ele sobrecarrega os outros. Porque daí os outros que estão soltos têm que trabalhar pelo lombar que está duro. Olha que loucura. Bora então, treino 41. Mais uma vez usando esse rolinho aqui, tá? Vamos embora com um rolinho para liberar toda a musculatura. Colocar a musculatura no lugar e estar preparado para render no modo 110%. Sempre que eu pego o rolinho, primeiro eu faço uma passada geral, tá? Treino passado a gente fez o tempo inteiro. Agora a gente vai dar uma soltada geral, um pouco mais rápida, para depois ir para um grupo muscular mais específico. Então, começa sentando no rolinho, tá? Senta no rolinho. Deixa eu voltar aqui na intenção. E aí, valeu. Senta lá no rolinho. Apoia a mão do lado. Vai deixar um corpo da bunda no rolinho. A outra mão fica aqui em cima, apoiada. Mas vai fazer esse vai e vem. Desde lá. Desde lá. O ideal é colocar todo o peso em cima do quadrilho. O peso tem que estar todo aqui. Quanto mais eu pesar aqui, mais vai soltar. O peso não pode estar na mão. O peso não pode estar nos pés. O peso tem que estar o máximo possível em cima do rolinho. Respira e fica nesse vai e vem. Flexiona toda a perna. Estende toda a perna. Flexiona toda a perna. Estende toda a perna. Vai sentindo a musculatura soltada. Vai sentindo a musculatura soltada. Vai respirando e vai soltando. Vai respirando e vai soltando. Respirando e soltando. Solta bem esse lado. O quadril a gente sempre tem que soltar. Pegou o rolinho e soltou o quadril. Solta essa musculatura aqui que é a musculatura mais exigida do corpo. O dia inteiro a gente está com essa musculatura tensionada naturalmente. Para a gente se manter em pé, essa musculatura está sempre tensionada. A gente nem nota porque é automático. Faz parte dela. Ela nos dá equilíbrio, ela nos sustenta. E a gente nem precisa fazer força. Mas ela passa tensionada. Por isso é sempre bom soltar, aliviar. Se você sente dores no lombar, provavelmente é porque essa musculatura está contraída, está tensa. Então solta bastante para que essa dor no lombar alivie. Para o lado. Para o lado. Mesmo movimento. Peso todo em cima do quadril. Sempre respirando. Aqui é a hora de ir praticar a respiração ideal. E o ideal é visualizar. É super importante visualizar. Aonde o rolinho está passando, você tem que imaginar a sua musculatura se soltando. A musculatura tem que ir aliviando. Mas é muito bom imaginar. Eu sei que às vezes dói um pouco. Pode estar dentro, dando um pouco desconfortável. Mas, quanto mais dói e quanto mais desconfortável está, é porque mais a sua musculatura está precisando soltar. Então, ao invés de sentir a dor, de sentir o desconforto e prender a respiração e ficar focando nessa dor, respira fundo. Imagina que cada vez que você respira, você lança um analgésico. O oxigênio vai como um analgésico. Ele vai como uma anestesia. E ele deixa a sua musculatura cada vez mais relaxada. Quanto mais relaxada ela fica, passando o rolinho, mais simples fica de deixar ela lisa. E ela vai alisando. A dor passa quando a musculatura solta. Enquanto você sente dor fazendo esse movimento, é porque a musculatura está rígida. Está dura. Vamos trocar o lado de novo? Só troca a perna lá. Só cruza a perna. Cruza a perna lá em cima. Segura a perna lá em cima. E foca um pouco mais aqui, ó. No... Na parte superior do glúteo, ó. Mas lá em cima. Lá no elástico do calção. Lá em cima. Fica um vai e vem curtinho. Na parte superior do glúteo. Fica um pouquinho aqui em cima. Só nele. Só aquele curtinho. Lembrando do peso todo no quadril. Ajusta a posição da mão para que o peso fique mais no quadril. Não fica muito caída, Marta. Olha o meu trono como está mais em pé. Por estar mais em pé, o peso está mais... Aí, isso, isso. Se eu fico muito caído para cá, ó. Eu tiro o meu peso e passo o meu peso para o braço. Fica mais em cima. Isso. Procura. Procura um ponto que esteja doendo mais. Como é que procura? Gira o quadril. É o meu esposo. Oi? É o meu esposo. Gira, rapaz. Gira. Gira um pouquinho mais para um lado. Gira um pouquinho mais para o outro. Acha onde está incomodado, onde está doendo. É ali que está precisando. Está doendo e o corpo está precisando. É aqui, ó. É aqui, ó. O que tem que fazer. Fez esse curtinho? Vai lá. Faz o movimento mais completo. Faz ele mais completo agora. Passa por tudo, senhor. Passa por tudo. Isso. Aí já alivinha. Trabalhava. Vamos, a perna lá. E... Isso. Começa curtinho. Só mais lá em cima. Solta ele bem curtinho. Lembra da respiração. Procura o ponto onde mais está incomodando. Fica bem em cima dele, curtinho. Visualiza ele aliviando. Respira fundo para mandar o anestésico natural. E aí faz ele mais comprido. Aí pega todo um lado. Faz ele mais comprido. Vamos fazer assim, ó. Vamos botar ele agora. Vai sentar na parte Mais Inferior do glúteo. Bem lá embaixo. Tempo assim de... Olha, é só com um gomo, tá? Eu estou botando... Olha, eu vou botar de frente aqui. Eu vou usar aqui. Eu estou botando o meu rolinho Bem para o lado. Porque eu não vou usar essa parte ali. Eu estou usando só Com um gomo aqui, ó. O outro lado está todo fora do rolinho, tá? Eu estou botando ele bem para fora só para vocês verem. Pode fazer no meio, não tem problema. Conseguem sentir que está em cima do ossinho da bunda lá? Bem no ossinho aqui. É, fazer curtinho assim, tá? O apoio está nessa perna e nessa mão. Essa perna aqui, ó. Ela pode ficar no ar Ou calma e ar em costas de leve, tá? Não cai muito para o lado. Tronco mais em pé possível. Como se eu estivesse sentado aqui, ó. Até experimenta fazer sentado assim, ó. Vem sentado. Apoia aqui no joelho. E faz esse vai e vem em cima do ossinho. Vai sentindo lá na ponta da cabeça do perna. Esse vai e vem. Chega a fazer. Passa para lá, passa para cá. Em cima dele. Isso. Vai sentindo que vai desfazendo esse nózinho. E aí, ó. Bem devagarinho. Vai rolando mais para o meio da perna. Sentindo pegar essa musculatura que vem. Que vem lá de cima, né? Vem de trás da musculatura do glúteo. E ela vai até o joelho lá. Então, só vai até o meio da perna, tá? Não precisa passar do meio da perna. Mas, vira a ponta do pé um pouquinho mais para dentro. Não deixa o pé abrir para fora, assim, ó. Mantenha o pé firme, reto ou um pouquinho para dentro. Se virar para fora, ele vai escapar essa musculatura. Que é posterior, mais interna, mais medial. Essa aí vai aliviar um monte, o ciático. Então, faz assim. Vou olhar de frente só para vocês entenderem uma coisa. Ó. O meu pé está reto. E eu vou abrir esse joelho mais para cá. É, para quê? Para pegar mais essa parte um pouquinho de dentro aqui, ó. Então, eu faço isso aqui. Isso aqui. É, eu tenho que sentir a musculatura que vem mais medial. Uau! Dá para sentir demais. O tronco mais retinho. Não fica muito caído assim, ó, lá. Para frente, ó. Não é momento de cair o tronco para frente, tá? Isso, mais em pé. O pé bem retinho, o dedão para cima, um pouquinho para dentro. E esse joelho bem aberto, para pegar. Esse joelho bem aberto, para pegar mais essa partezinha aqui dentro. Você está conseguindo sentir? E vai até o meio da coxa, onde sente bem o posterior. E ali fica a irmã, a irmã, o posterior de coxa. O bíceps da coxa. Vai dele. Vai até ele. E volta. Ó. Fui todo lá para frente. Encostei o meu joelho no chão. Fiquei com a perna reta, ó. E voltei. Voltei. Fiquei com o joelho para cima. Fui todo para frente. E voltei. Fui todo para frente. E voltei. Vou mostrar de lado. Fui todo... Opa. Todo para frente. Termina. Lá no ossinho. No ossinho sentado, aquele quando a gente começou. O joelho do outro lado lá está encostado. E voltei. E... Ó. Faz esse movimento com a perna aqui, mano. Sobe. E... Volta. Vamos dar a virada do lado de cá. Mesma perna, tá? Só estou virando eu. Ó. Aperto o joelho. No meio da coxa. Fui para frente. Encostei o joelho. Terminou no ossinho da boca. Tronco mais rápido que consegui. Estendi. E flexionei. Vamos trocar a perna. Troca a perna. Bota para fora. Senta. No ossinho lá. Senta bem no ossinho. Não apoia a mão no chão. Vamos começar sem apoiar a mão no chão. Só no ossinho. Parte mais inferior. Ponta do pé para cima. Bem curtinho. Se precisar botar a mão no chão, não tem problema, tá? Desde que o peso esteja todo aqui. É no ossinho. Para sentir aquele... Passando para lá e para cá. Respira. Visualiza. Musculatura soltando a anestésia da respiração. Solta bem. Volta aí. Solta aí. Vai e vem aqui, ó. Um minutinho. Vai e vem soltando esse ossinho. Aí eu dei se esse ciático vai pegar. Vira o tronco um pouco mais para dentro. Para quê? Para pegar um pouco mais interno aqui, tá? Pegar um pouco mais interno. Ponta do pé não vira para fora. Vira um pouquinho. Com esse termo ali. Isso. E aí vai devagarinho. Sentindo essa musculatura que vem posterior, mais adutor. Significa mais medial. Mais para dentro. Solta também essa musculatura. Solta também essa musculatura. Respira. E solta. Cada vez que passa e solta toda a respiração, a musculatura fica mais alinhada, mais ajustada. Vai até o meio lá e volta até o ossinho. E aí, para fazer isso, afasta o joelho para fora. Vou virar de frente para vocês. Não, mas faz um pouco desse lado que eu não fiz. O joelho está para fora. O joelho está para fora. Está no meio da coxa. Eu vou para frente. Flexiona essa perna. E o joelho de lá encosta no chão. Isso, Marta. Isso, Érica. Joelho no chão. E volta. Isso. Estende o meio lá na frente. Joelho encosta lá atrás. Aquela abelha. E volta. Isso. Aproveita e já aluga a adutor da outra perna. Levanta. Para frente. Levanta. Para frente. Pode apoiar as duas mãos no chão aqui na frente. Fica bom de fazer. Fica com bastante equilíbrio. Só não desce a mão aqui na mão. Deixar a mão leve no chão. Vai. E vem. Vai. E vem. Vai. E vem. Vai. E vê se esse posterior não vai soltar. Se esse lombar não vai soltar. Que maravilha, hein? Ai, ai, ai. Bom. Saímos do posterior e continuamos, tá? Agora, na panturrilha. Um pouco embaixo do joelho. Ó. Meu joelho tá aqui, ó. Meu joelho vem até aqui, ó. Meu joelho aqui. Um pouquinho mais abaixo. Para a gente pegar o início lá da panturrilha. A outra perna flexiona e apoia as mãos do lado do quadril. Começa só na panturrilha. A bunda pode estar encostada no chão, tá? Começa só na panturrilha, assim, ó. Esfregando a bunda no chão. Mas pode apoiar um pouquinho no chão. Não tem problema. Só para dar uma primeira soltada. Nessa primeira soltada, a ponta do pé está para cima. Vira a ponta do pé agora para fora. Pega um pouco mais a lateral. Isso. Essa parte de fora da panturrilha aí. Pega um monte. Vira para cima de novo. E vira o pé para dentro. Pega uma parte mais medial. Mais interna. Então, para soltar a panturrilha. Pé para cima. Ponta do pé para fora. E ponta do pé para dentro. Aí pega toda a panturrilha, tá? Soltou a parte de fora. E aí vai até trás do joelho. E vem até o meio da panturrilha. Com o pé para cima. E com o pé para fora. O ideal é que a ponta do pé, ó. Seja puxada para cima. Puxa a ponta do pé para cima. Assim a musculatura fica mais estendida. Botar um pezinho em cima mais. Vai fazer assim agora. Ó a outra perna. Cruza por cima. Cruza por cima. E arraga, 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 arraga. Tem que fazer uma forcinha. Vou para o fato de já forçar o abdômen e já forçar os braços. Por isso, se usa tudo isso como aquecimento. Já estou suando aqui. Bota esse pé virado para fora. Usa as mesmas três posições. Pé para fora. Para soltar mais o lateral. Pesa aqui, ó, Marta. Pesa. Não cruzado assim. Pesa a pouco. Pesa. Solta o peso aqui em cima. Está doendo? Solta assim, bem pesado mesmo. Pé para fora. Pé para cima. E pé para dentro, tá? São os três movimentos para soltar a panturrilha. Soltando a panturrilha, que faz parte dessa musculatura automática de suporte e de equilíbrio do corpo. É outro caminhar. É outro caminhar. Nossa. Aí, vamos trocar a perna. Volta lá. Agora com a outra perna e começa. Com o apoio da perna, primeiro, a mão primeira soltada, fazendo os três pontos. Pé para cima. Solta o bovinho. Boa. Essa minha esquerda está mais pegada do que a direita. Ponta do pé puxada para trás. Alonda. Aliás, puxa para cima. Flexiona. Pé para fora. Pé para dentro. Soltar toda a panturrilha. Todos esses movimentos que a gente está fazendo aqui, dá para fazer com a bolinha dupla, viu, Dona Márcia? É. Vai castigar mais ainda, mas a primeira etapa é com a bolinha. Mais uma vez. Quando eu fiz esse contato do professor, a Dona me perguntou assim. Mas tem que doer mais. Tu queres fazer doer mais? O meu pedro vai fazer peso. E eu não gostei. É, mãe? Pesa lá. Ponta do pé para cima. Ponta do pé para fora. Ponta do pé. Voltado para dentro. Relaxa um pouquinho os braços, só para dar uma soltada aqui. Cruza a perna lá. Pesa. Pesa. Ai, ai, ai. Essa é a minha panturrilha esquerda. Está precisando mais. Sabe por que a minha panturrilha esquerda dói mais que a minha panturrilha direita? Porque a minha perna esquerda é a minha perna de impulsão. A gente sempre tem uma perna que é a perna que a gente confia mais naturalmente de impulsão. Tem um teste fácil de fazer, agora a gente faz, mas a minha eu sei que é a esquerda. Então, a minha panturrilha esquerda, ela sente mais do que a direita. Ponta do pé para fora. E essa é a por mais que eu senti. Respira. Tem que aliviar. Essa dor, ela tem que diminuir. Para isso, respira. Respira. Ponta do pé para cima. Ponta do pé para dentro. Respira e solta. Mais um pouquinho essa de fora. Ah, que alegria isso aqui. Sem fazer cara de dor, viu? A cara de dor é tensão. Respira e cara de moda avião. Moda avião. Respira e solta. Uou, maravilha. Volta a sentar lá. Pode sentar com as duas bundas, tá? Porque a gente vai para o lombar. Pode tirar a mão para trás. E vamos pegar o lombar. É só o lombar, tá? Se quiser apoiar um pouquinho, não tem problema. Para dar um equilíbrio. Mas, só no lombar. Significa do elástico do calção, da calça, para cima. Vai só até o meio das costas. Não passa do meio das costas. Não deixa a coluna envergar para trás, assim. Mantém firme o abdômen, o queixo no peito. E fica só no lombar. Só no lombar. Do elástico para cima. E isso, se quiser apoiar a mão na cabeça, para aliviar o pescoço, pode ficar fio. Só que, para fazer mais lá embaixo, o ideal é estar com a mão apoiada aqui, ainda no chão. Porque ainda está muito embaixo. E aí, força demais o oridômen. Botar a mão na cabeça. Porque a gente passar um pouquinho do meio das costas, aí sim. Aí, traz a mão na cabeça. E anda pelas costas inteiras. Anda pelas costas inteiras. E quanto mais chega no pescoço, mais sobe o quadril. Mais o quadril sobe. Vai bem devagarinho. Respira. E vai sentindo todas as vértebras, uma coluna. Vai contando elas. E a musculatura entra para o lugar. O queixo no peito. Vai caminhando. E vai até o meio das costas, ali. É devagar. Faz devagar. Faz devagar para ir alinhando. O quadril vai subindo. O quadril vai subindo conforme o rolinho vai indo no pescoço. Chegou lá em cima, olha. Estende os braços. Para no pescoço, olha. No trapézio. Estende os braços. Sem encostar no chão. Abre os braços. Leva abaixo. Faz um movimento, olha. Solta. Faz um movimento. Fecha lá em cima. Alonga. Alonga. Vem para o pescoço. E faz um movimento, olha. Chegou no pescoço, estendeu. Lá em cima. Como se estivesse fazendo um polichinelo, olha. Lá em cima, quando chega no pescoço. E volta no trapézio. Solta. Faz esse movimento. Volta até o meio, lá. Uau. Nossa, tudo indo no lugar. Isso. Agora. Para a bunda da lixão. Eu estou todo apoiado, tá? Estou todo apoiado. Ó, o olhinho está no meio das minhas costas. Eu estou todo apoiado. Distancia o queixo do peito. E joga os braços para trás. Como se estivesse fazendo uma ponte no chão. Vai o corpo da cabeça encostar lá no chão. Movimenta com o braço. Polichinelo. Polichinelo. Enche o pulão. Solta o ar. Enche o pulmão. Solta o ar. Faz esse movimento sem encostar a mão no chão. Solta o ar. Escorrega mais o bolinho. Deita no chão. As costas apoiado no chão. O rolinho. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar. Vai apertar esse ossinho aqui atrás da orelha. Espreme ele. Espreme ele de um lado. Um, dois, três. Um, dois, três. A cabeça tem que estar pesada. Um, dois, três. O peso está todo na cabeça. Para sentir pegar esse ossinho aqui. Para sentir pegar esse ossinho aqui que está na linha da orelha. Então, deixa um rolinho na linha da orelha. Um, dois, três. Um, dois, três. Se quiser, botar um rolinho para ele ficar mais firme. E pesa a cabeça. Pesa a cabeça. Respira bem fundo agora. Parou de fazer a força com os braços. Que a gente apoiou bastante. Um, dois, três. Para um lado. Um, dois, três. Para o outro. Três. Para um lado. Um, dois, três. Para o outro. Vai sentindo a cabeça mais pesada. A musculatura mais solta. E a cabeça mais pesada. Pode botar o rolinho um pouco mais para cima. Mais para o meio da cabeça. Passando um pouquinho da orelha. Segue para um lado e para o outro. Um pouco mais para cima. E pesa. Um pouco mais para cima. Vai subindo. O máximo que conseguir. Sem deixar o rolinho escapar. Por isso, bota a mão nele. Passa da orelha. A orelha não encosta mais. Já está acima da orelha. Já está acima da orelha. Vou ter um pouco mais para cima. Vai pesando o ar. E isso. Um lado e outro. Um lado e outro. Sol, tchim, maravilha, olha aí, esse rolinho, ele nos hipnotiza, né, a gente nem vê o tempo passar, quando vê fica se deixar com uma hora e uma hora e meia, né, mas soltamos o quadril, soltamos posterior e um pouco mais essa parte, um pouco mais interna, que é super importante de soltar também, faz parte de toda essa cadeia posterior e é muito importante soltar essa parte aqui, porque não adianta o lombar estar solto e o posterior não, então tem que soltar bastante o posterior, ótimo, Marta, esse é ótimo de fazer também, nós fizemos as perfeitas, esse é para o adotor, direto, perfeito, ótimo de fazer esse, e panturrilha, Não, esse é espetacular, esse é espetacular, solta bastante a panturrilha, depois para alinhar tudo aquela soltada no lombar, toda a coluna e o pescoço, e está tudo no lugar, treino 41, concluído com o sucesso, você está pronta para o próximo treino, voar, maravilha, esse é o adotor muito bom. E aí